Salve, salve galera! Está começando mais um vídeo aqui do meu canal, meu nome é Lucas Castilho e seja muito bem-vindo ao Lucão e o Eisei. Senhoras e senhores, ainda estamos no estado da Virgínia e hoje é um dos vídeos que eu mais amo fazer e eu sei que é do tipo de vídeo que vocês mais amam assistir, que é vídeo de mercado e dessa vez nós estamos dando sequência a uma série que nós já temos aqui, né? que é tentando encontrar qual é o melhor mercado dos Estados Unidos, qual é a rede mais barata de supermercados, qual o mercado mais bacana ali, vamos dizer assim. Eu digo até o presente momento, depois de conhecer diversos estados, que o Market Basket em Massachusetts, para mim é um dos melhores, tá? Seguido do Walmart, mas, mas, esse mercado chamado Kruger, Kruger é uma empresa, é um mercado, é uma rede de varejo que tem, possui mais de 400 mil empregados, tem mais de 2.700 lojas, entre elas farmácias, supermercados, postos de gasolina, não tem lá no norte, por isso vocês nunca viram eu gravando, é uma rede que atua mais aqui na região oeste, sul, centro-oeste e, nossa, quanta informação, né, que eu estou trazendo, mais de 140 anos esse mercado tem. E vamos dizer que eu estou muito animado para mostrar esse mercado, conhecido como Kruger, vocês estão vendo logo ali atrás de mim. E eu estou animado para mostrar para vocês por quê, porque, segundo esse meu amigo, que já morou em Massachusetts, para ele é o mercado favorito dele, inclusive, a minha ideia era gravar no Food Lion, que é um outro mercado que eu mostrei lá no meu Instagram, mas ele falou assim, mano, você tem que ir no Kruger conhecer, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Então, aqui estamos, bora nessa? Pessoal, eu acho que vocês estão acompanhando toda essa saga que eu estou fazendo aqui em volta dos Estados Unidos, gravando em diversos estados, tentando trazer todo tipo de dica e mostrar como que é a vida em diferentes estados dos Estados Unidos. Então, eu queria pedir muito para vocês me apoiarem, se inscrevendo aqui embaixo, ativando o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo do canal e, principalmente, principalmente, me sigam nas minhas redes sociais, todos os links estão na descrição desse vídeo. Lá eu tenho um contato muito maior com vocês, tá bom? Muito mais fácil para responder vocês ali no direct. Aproveita e já tira uma foto aí da sua TV mostrando que você está assistindo o Lucão e marca que eu vou te repostar lá no Instagram. E aí, galera? Kruger! Eu acho que a pronúncia está certa, tá? Vamos ver? A gente já começa aqui do lado de fora, já tem umas abóboras. Isso já é o que me chama a atenção nos Estados Unidos, gente. Não só aqui na Virgínia, tá? Que eles colocam produtos que estão do lado de fora, sem supervisão nenhuma. Olha aqui. Para quem gosta de plantinhas, as plantinhas aqui, olha que bonitinha. R$6,99, R$12,99. São pumpkins, duas por onze. Essa época do ano a galera compra muito, né? A época do outono, principalmente a galera que vai fazer decoração para Halloween, decoração de Natal. A temporada de abóboras aqui nos Estados Unidos tem bastante. E está tudo aqui do lado de fora. Se eu quiser pegar aqui o negocinho e simplesmente sair andando, concorda comigo? Que eu faço com facilidade. Ninguém vai nem ver. Ninguém vai nem ver, bro. Não tem nem câmera aqui, ó. Então isso é uma coisa que me chama, assim, de verdade, gente. Não tem como não chamar atenção o fato de ter produtos literalmente mando lá de fora. Pode ver que aqui não tem guarda, não tem nada. Vamos ver se eu vou gostar mesmo, gente? Eu confesso que eu estou um pouco em dúvida. Eu já fui em vários mercados. Deixa eu pegar um carrinho. Porque você sabe como que eu sou, né? É possível que eu queira comprar algum produto em si. E amanhã eu vou continuar a minha road trip. Ou seja, eu estou saindo da Virgínia amanhã. Então eu vou precisar de alguns produtos que vão me ajudar para a viagem e tudo mais. O que é isso aqui, gente? Novos assinantes do Covid disponíveis? Eu não sabia, não. Não estou sabendo. Está tendo o quê? Uma variante? É o quê? Um mercado grande. Sabe o que esse mercado me lembra? Logo de cara, assim, me lembra bastante o Ralph's que tem na Califórnia. Lembra muito a estética do mercado de uma maneira geral, tá? Eu achei que se eu tivesse com o olho fechado e falaram Ah, você se teletransportou para algum lugar dos Estados Unidos. Onde você está? Eu ia falar Ralph's. Ó, só fazendo um adendo, tá? Para você que quiser conhecer a Virgínia, as minhas primeiras impressões, o que eu achei e tudo mais. Eu não sei se esse vídeo vai vir antes ou depois disso. Vai depender da programação, vai depender da edição, vai depender de uma série de fatores. Mas, por isso que eu falo, fiquem ligadinhos aqui no Instagram, aqui no meu canal no YouTube, no meu Instagram, porque eu vou compartilhando bastante coisa com vocês. De cara, eu já começo a ver preços interessantíssimos. Interessantíssimos. Por que que é importante a gente ficar atento? Lembra que quando só tem o preço lá 2x5 ou coisa assim, eu falo para vocês, gente, não importa se você vai pegar 1 ou 2, enfim. Quando ele coloca assim, condicionado, tem que ficar muito atento. Que também é uma coisa que o Ralph's, que era aquele mercado da Califórnia, fazia muito. E aí acabava que você se pegava meio perdido ali na parada, porque às vezes você pega ali, confiando que aquilo ali, sem prestar muita atenção nisso, e tem as letrinhas miúdas. Mas, eu acabei lendo inglês e não fiz a tradução, até peço perdão para vocês. Ó, eu sempre tenho uma base do quão bom é o mercado, ou algo do tipo, de acordo com a quantidade de frutas e variedades que eles têm. Se eu não vejo muita variedade, se eu vejo, tudo bem que assim, agora são 9 horas e 7 minutos. O mercado fecha às 11, a gente está no final do dia, então vamos dar um desconto. Não dá um desconto pelo fato de estar meio que faltando as coisas, porque está no final do dia, sei lá. Vamos acreditar que eles recebem uma nova, uma nova, sei lá, quantidade de bagulho assim no começo do dia, sei lá. Mas, já vejo que, né, meio, tem uns furinhos assim, uma parada, ó. 1,99 é a libra do brócolis, lembrando que a libra é 453 gramas, então seria meio quilo, né, quase. 1,99, a gente tem aqui, ó, green onion, que seria cebolinha, por 1,49, tem essa aqui por 1,99. Será que essa aqui é orgânica? Não, ué, não entendi não. Eu acho que são, sei lá, diferentes marcas. Aqui green onion também está 99 centavos, são mais baratos. Parsley, que eu acho que é salsinha, está 1,49. Ah, vamos ver, espinafre, é, mas aqui já é uma parada mais assim. Bom, vamos ver, vamos continuar andando aqui, para a gente ver o que a gente encontra. Eu quero dar uma geral meio que rápida no mercado, porque eu queria tentar mostrar um pouquinho de cada coisa do mercado. Então, não dá para eu, obviamente, ficar enrolando muito em cada área. Então, a gente vai tentar ser um pouco objetivo, tá, até para poder comparar com os preços e tudo mais. Ó, tomate roma é um tomate que geralmente é vendido por, mais ou menos, esse preço no Walmart, é o lugar mais barato que eu encontro nos Estados Unidos, realmente. 99 centavos a libra, tá, ou seja, quase meio quilo. Ó, está barato, achei que está barato. 2 por 5, um abacaxizão, ó. Nesse caso, tá vendo aqui, ó, ou 2,50 cada. Então, ele não é condicionado, você não vai pagar 2,50 só se você levar 2. Pode levar 1, que não tem problema. Banana, 49 centavos, é o preço que geralmente está também. Vamos ver aqui. Eu estou gravando de um jeito mais, tentando disfarçar algumas vezes, algumas coisas. Por quê? A gente está num lugar que é 100% americano. Só tem americano aqui, eu não vi ninguém falando espanhol, não vi ninguém falando português. E, geralmente, quando você vai pra Califórnia, pra Flórida, pra vários lugares assim, eles estão muito acostumados com turistas, com imigrantes e por aí vai. Então, eu já sou meio que espalhafatoso, estou falando português, não sei o que. Não, às vezes o americano pode não gostar, eu tento respeitar ao máximo. Inclusive, o vídeo, né, que eu falei pra vocês das minhas primeiras impressões dos Estados Unidos, cara, ficou muito legal. Ah, das minhas primeiras impressões da Virgínia, na verdade, né? Do estado da Virgínia, onde eu estou agora. Ficou muito legal. Eu não sei dizer sobre esses bolos aqui desse mercado em si. Posso dizer, ó, R$17,99 um bolão de chocolate assim, ó, que bonito. Ele é bonito, né? É bem bonito, ó, esse aqui de coco. Tem um aqui, ó, R$12,99, de abacaxi, ó. Que bonito. Só que o problema é o seguinte, o problema é o seguinte, os piores bolos que eu já comi na minha vida foram feitos por americanos. Esses donuts aqui, ó, por exemplo, R$5,00, que às vezes eles usam, ao invés de eles comprarem um bolo, eles pegam esse monte de cookies, esse monte de cookies, não, de cupcakes, e colocam uma velhinha ali na coisa, que aí cada convidado pega um. Também rola muito esse festa de criança, tá? Metade de um bolo, R$7,99, ó. Pra vocês verem meio que por dentro, bonito, né? Então eu não posso dizer sobre esse mercado, mas já comi da maioria dos mercados e não é gostoso. É muito açucarado. Já comi do Walmart, já comi do Marte Best, já comi da Califórnia, já comi de vários lugares. E em geral, o bolo americano é uma pasta super ultra doce. Não é legal, não é legal mesmo, 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 mesmo. Bom, beleza, aqui a gente tem várias outras paradinhas de R$5,49, ó. Dá uma moçãozinha, o If Card. Eu quero entender que cartão que é, será que é o cartão da loja? Às vezes é só um cartão de membro que você faz colocando seu nome, número e série, tipo isso. Lembra da escola? Nome, número e série, rapidinho. Tipo assim, colocando seu endereço e o seu telefone. No Ralfs, que também tinha muito esse sistema, é sempre assim, toda farmácia, mercado aqui, se faz o seu cadastro muito facinho, aí você ganha um cartãozinho de membro, às vezes é um chaveirinho, você coloca, né, com a própria chave. Mas eu prefiro sempre usar o número de telefone. Você coloca o telefone e já era. Ó, R$6,47. Tem meia libra aqui do queijo, nossa, aqui, nossa, aqui tá bom, hein, defumado do peito de peru. Aqui no corredor das bebidas. Isso aqui, tá vendo, ó, Coca-Cola de 2 litros, tá? Nossa, não sei se vai dar pra mostrar. 2 por 5, ou seja, na verdade não é 2,50 cada, porque aqui é uma promoção condicionáveis. Você vai ter que pagar 2 litros se você quiser comprar só uma. Nesse caso tá caro, mais caro do que em outros lugares, tá? Agora essa promoção eu achei bem interessante, que é o quê? A lata, aqui tem o pack com 12, na lata normal, padrão normal de 350 ml. Tá, buy 2, get 2 free. Ou seja, se você comprar 2, ganha 2 grátis. Tanto a Coca Zero, quanto a Coca com Cereja, quanto a Coca normal, enfim. As outras marcas ali também, de Coca, de Sprite. Pensa comigo, se você for comprar 2, pra ganhar 2, você vai gastar 20 dólares e vai levar 4 pacotes com 12 cada uma. Significa que você vai levar 12, 12, 24, 24, 24, 48 latinhas. 48 latinhas de 350 ml de Coca. E vai pagar o valor de 20 dólares. Eu acho que tá um bom preço. Acho que não sai esse preço nem mesmo em mercado atacado. E eu tô olhando aqui os outros. Quanto a Pepsi, quanto a todas as marcas de refrigerante, todas elas. Todas elas, ó. Essa crush é muito gostosa. Todas elas estão no mesmo preço, na mesma promoção. Aí tem a marca do Kruger's, né? Do próprio Kruger, né? Da própria rede de mercados, que tá 4 por 12. Ou seja, você vai levar 48 latinhas de refrigerante por 12 dólares. Lucão, mas é gostoso? A maioria... Vamos provar daqui. Mas a maioria das vezes que eu experimentei marcas de mercado aqui, eu acho que só não dá pra comprar cola. Sabor cola, acho que não vira. Mas assim, se é limão, se é laranja ou outras palavras assim, pra mim tá legal. Aqui é mais bebidas e refris e coisas assim que, tipo assim, já mostrei já ali. Aqui não tem muita necessidade. Mas é legal eu ressaltar, porque faz tempo que eu não falo, porque o americano, ele não tem tanto hábito de beber suco de saquinho. No Brasil, é um clássico. A gente pode... Vamos entrar em concordância sobre isso. É muito comum você comprar um saquinho, sachezinho de Tang, das outras marcas lá que eu não vou lembrar agora. Lembra que a Frisco tinha um de baunilha com limão, um negócio assim, parecia um Yakult gelado, era uma delícia. Então, é muito comum no Brasil a gente comprar um saquinho, um pó e colocar na água gelada pra fazer suco. Aqui tem, você vai encontrar, mas geralmente é assim, ó. É um tantinho daqui e aqui, não tem variedade, não tem um monte de sabor, não tem um monte de coisa. É muito pouco e não é tão comum. Eles geralmente compram aqui, ó. Essas garrafas de sucos, que tem de tudo quanto é marca. Tanto que você pode ver que do outro lado do corredor era só refrigerante e aqui desse lado é só suco. suco daqui até a ponta. Lá no finalzinho tem Gatorade, aqui tem suco de latinha, tem água com gás, mas é muito suco assim, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é um suco de vegetais. Mano, tem gente que gosta de suco de tomate, umas paradas bem assim. Eu, particularmente, assim, não dá. Pra mim, não desce. Lemonada zero, ó. Um sessenta e nove. Aqui tem quanto? Um ponto oitenta e nove litros. Quase dois litros por um sessenta e nove. Então, tá um preço ok. Vamos dizer assim. Eu não bebo muito suco. Eu sou mais de uma água com gás mesmo. Entendeu? Vamos ver se esse corredor tem algo legal pra gente passar. Snacks. Ah, se a gente ver snacks, a gente quer... A gente quer ver, né? Snacks é o famoso, né? Pra quem não sabe, seria um... Ih, gente, snacks. Aquela negocinho que você pega ali pra comer rápido, um lanchinho, sabe? Uma paradinha assim. Nutella, quatro e noventa e nove, trezentos e setenta e um gramas. Eu acho que tá caro comparado com o Walmart, com outros lugares. Caro assim, centavos. Poucos centavos a mais. A Nutella tá nove e setenta e nove. O de setecent e cinquenta gramas. Tá um preço bom. Acho que tá na média. Às vezes você acha em promoção, mas também tem isso, né, gente? Tem lugares que às vezes tem promoção. E eu não posso comparar um preço promocional com um preço não promocional. Seguinte, eu não podia deixar de pegar um fardinho d'água, até porque nós vamos seguir viagem. E eu preciso de estar estocado, né, no carro, né? Olha esse aqui, ó. Nunca tomei essa marca aqui, mas... São vinte e quatro garrafinhas d'água por três e noventa e nove. Ou seja, vai sair alguns centavinhos cada água, né? Então, bem de boa. É por isso que a gente compra bastante garrafinha d'água. Então, ao invés de tomar uma água de um filtro, uma parada assim. Um e setenta e nove o pão da marca do Kruger, que eu acho que é a marca mais barata que a gente vai encontrar. O pão mais barato. Aqui tem quinhentas... Quinhentas e seis gramas. Um e sete e nove. Tá um preço ok. No Walmart você vai encontrar mais barato, tá? Por que a gente faz essas... Ah, tem um aqui, eu tinha um quarenta e nove. Esse aqui, ó. Ah, não. Na verdade, era uma outra marca que não tem mais. Era um outro estilo de pão que não tem mais. Tá? Um e cinquenta é o mais barato. Eu acho que no Walmart é em torno de um e vinte e cinco o mais barato. Mas vamos combinar que não tá tão distante. Em geral, os pães aqui estão com preço ok. Ah, vou dizer que estão com preço ok. Não dá muito pra gente reclamar. Embora tá meio furado. Ou que nisso já cai a nota do mercado. Por que que eu falo que cai a nota do mercado? Eu tava até comentando com um amigo meu. E falei assim, cara, ó. Por enquanto eu tô custando mais ou menos nesse mercado. Mais pra menos que pra mais. Porque o mercado tem que ter preço e qualidade. A gente tem um mercado chamado Publix. E ele é imbatível. Ele é imbatível. Aqui é mais na região sul. E eu acho que centro-oeste aqui, mais ou menos. Lá pro norte dos Estados Unidos, Massachusetts. Lá naqueles outros estados da New Jersey e tal. Não tem. Então, é um mercado que, inclusive, o Silvio Santos gosta de fazer compra lá. Gostava, né? Salgou o Silvio Santos. Ele tem de tudo. Qualidade e tal. Exceto o preço. É um pouco mais caro. Mas ele também tem muita promoção Buy One Get One. Que acaba saindo um preço ok. Ou, às vezes, as promoções de Buy One Get One. Vai sair o mesmo preço que você comprar a unidade no Walmart. E por aí vai. Então, quanto a isso não dá muito pra reclamar. Mas a gente tem que avaliar a disponibilidade de coisas do mercado. Eu não sei se vocês perceberam, mas nesse vídeo tem um plot switch. Tem um, sei lá, uma ruptura. Eu quero que você que percebeu, assistindo o vídeo inteiro, teve alguma coisa... Opa, peraí, aconteceu alguma coisa aí nesse vídeo. Tá estranho. Se você pegou, quer que você comente aqui embaixo que eu vou ficar de olho nos comentários, tá? Parte de massas, né? R$0,99. Tá um preço ok. É os preços do Walmart também. Essa aqui é a própria marca da Kruger. É legal o mercado grande, assim, ó. Massa de lasanha 2,19. 453 gramas. O legal de mercado grande, assim, é o quê? Você consegue encontrar as marcas do próprio mercado, ó. O Fetutine. R$0,99. R$453 gramas também. Por R$0,99 tá um ótimo preço. Ó, tanto esse aqui, que é o parafuso. Então tá com preço bom. A Barila. A Barila tá R$1,99. Tá a média de preço. Tem mercado que você vai achar R$1,69, mas é aquele negócio, gente. Também tem que ver que cada dia tem promoção. Tem dia que não tem. Tem dia que... A gente tá vendo um dia específico, né? O legal é esse aqui, ó. Tamanho do potão de ketchup. Cara, repara nisso aqui. Aqui tem 1,8 kg de ketchup. Quase 2 kg de ketchup da marca Kruger. Olha o preço. R$3,49 por quase 2 kg de ketchup. Você que ama ketchup, Estados Unidos, você tá resolvido. R$0,69, 227 gramas de mostarda. Ou R$2,29 a grandona, de mais de meio quilo. E vamos ver o que mais que a gente pega aqui. Maionese. A marca do coisa tá mesmo no preço da marca do Walmart, ó. A maionese light, que é a que eu geralmente compro, por R$8,97 por R$3,99. Tá um bom preço. Por que que eu fico comparando com o Walmart, gente? O Walmart, ele é muito grande. E ele tem nos Estados Unidos inteiros. E, em geral, ele tem um bom preço. Exceto lá pra lá de Massachusetts, que eu prefiro o Market Basket. Mas, em geral, ele tem bons preços. Então, tá ok. Reparem que eu tô andando corredor por corredor. Ó os croutonzinhos pra salada. 1,50. 140 gramas de crouton. Sabe como que eu gostava de comer isso aqui? Você pega um compote desse aqui, com um copinho de café com leite do McDonald's. Coisa de gordo. Ó, confesso que nos últimos dias, cara, com essas viagens e tal, eu não tô tão focado na dieta. Mas estou, assim, atento. Estou voltando. Estou voltando. 1,50. Sempre mostro isso aqui pra vocês. Ou por 1 dólar ou 1,25. Também tá um pouquinho acima da média de preços. Aqui parece um corredor meio de, sei lá, vários temperos e coisinhas assim. Eu até pensei por um momento que fosse de international food. Que são as comidas internacionais. Mas não. Vamos ver aqui a parte de matados deles. É um mercado grande até. 1,50. Peanut butter. Manteiga de amendoim. Ou pasta de amendoim. Do jeito que você preferir. Aí eu vou falar pra vocês. O americano ama isso aqui. Ama. Assim, de paixão. De paixão. O que a gente pode dizer que é o... Ó, a geleia. Doce. Com peanut butter. Pro americano. Tá como um pãozinho com mortadela pra gente. É mais ou menos isso. Só pra vocês entenderem. Eles são apaixonados. Isso aqui tá com um preço excelente. Eu nunca vi algo custando esse preço. Mas ó. Vamos ver aqui. Vamos entender aqui. Single item sale price. With card 4,49. O preço normal com um cartão vai ser por 4,50. O preço normal é 4,99. Isso é fato. É o preço Walmart. Agora, você vai salvar 1 dólar em cada quando você comprar 5 ou mais. Legal. Pra quem gosta de comprar bastante. Show de bola. Esse meu amigo, inclusive, ele gosta. Eu vou experimentar isso aqui, ó. É muito gostoso. Cheguei lá na casa dele. Peguei pra provar. Cara, muito bom. Muito bom mesmo. Mas, se você for comprar em quantidade, eu não compro esse tipo de coisa em quantidade. Porque pra mim não é jogo. Se tiver em casa, eu vou comer até meu fim. Então, me conhecendo, eu sei que eu não posso fazer isso. Não adianta. Não tem como eu encher e seguir desse jeito. Chás. Eles também gostam de bastante tipo de chá. 1,99. 1, pouquinho. Tem um chá de seca barriga, que é um pouco mais caro. Olha o Nesquik. Aqui tem 525 gramas de Nesquik por 6,99. Vamos ver. Café. Café aqui, geralmente, é um preço um pouco mais... Não sei. Eu acho caro. Mas, tem também os cafés solúveis. Nesse café, R$7,49. Esse aqui é de 200 gramas. Mas, sempre tem umas marcas mais baratinhas. R$9,99. Cadê? Eu quero ver a marca do mercado mesmo. Aqui, olha. Porque a marca do mercado, geralmente, não é mais barata. R$5,50. 226 gramas. É um baita de um potão de café solúvel. E você consegue, enfim, durar um tempo aí com ele. Vamos ver o que mais que a gente tem. Enlatados, então, eu não preciso nem falar. Não preciso nem falar pra vocês o quanto que o americano ama um enlatado. Aí, ó. Milho por R$0,89. Tá vendo aí? Latona de quase meio quilo. 432 gramas de milho. Por só R$0,99. Colar greens. Isso aqui é um... É uma... Como se faz de uma couve, assim, com... Bem temperadinha e tal. Em alguns restaurantes, eles vendem com carne de porco, inclusive. Assim, fica bem gostosinho. Pra quem gosta de uma... De uma couve. Maravilhoso. Até então, a gente só pegou a água, né? Só pegamos a água. R$1,99. Eat when you buy four or more. Então, vai sair R$1,99 quando você comprar quatro ou mais. Se você quiser comprar uma só... Quanto que vai sair uma só? A price é até R$1,49. Nossa, pode chutar? Poxa, é isso aí mesmo. Eles colocam umas promoções bem agressivas. No sentido de descontos muito bons. Mas tudo forçando você levar a quantidade. E o engraçado é o seguinte. Lembra mesmo, realmente, o Ralphs. Lá da Califórnia. E o engraçado é que... Não, é o mercado atacado. O mercado atacado a gente até entende. A gente vende uns negócios grandes, né? Vende um negócio que você vai comprar três potões de Nutella ao invés de um. Então, eu não acho um big deal. Eu não acho que é uma coisa muito bacana, sabe? Mas é o que é. Vamos ver se aqui tem os temperinhos baratinhos. Por quê que eu falo temperinho baratinho? Porque não, o Marte custou R$0,99. E aqui eu já tô vendo que tá 4 por 5. 4 por 5. Que é um... Gárlico em pó. Um alho em pó. Cebola em pó. Umas paradinhas mais assim, sabe? Páprica. 4 por 5 tá ok. Vai sair R$1,25 cada, certo? Se não estou enganado. Mac & Cheese. R$1,29. O americano é maluco também pro Mac & Cheese, cara. Mac & Cheese pra eles é o nosso arroz e feijão. Real. Real oficial. Bom, um dos pontos que agora eu vou ter que confiar de olhos fechados nesse meu amigo, que ele pontuou, é o seguinte. Aqui, às vezes, tem mais variedade de produtos. Então, eu não sei se eu não me conectei muito com a estética do lugar ou algo assim, mas sei lá. R$4,99. Olha o tamanho. Aqui tem 731 gramas, ó. Vou segurar assim, ó, pra vocês verem. 731 gramas. Esse aqui lembra aquele nosso Nescau. Sabe? Posso dizer que é até mais gostosinho, até. E cereal é uma coisa que você sabe que o americano ama também. É R$4,99. Esse aqui é bom. Reeses. Esse também ensina a montar a ser bom. Faz tempo que eu não como. R$1,79 é o menorzinho de... 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 634 gramas. Olha. E tem tudo que é tipo de cereal aqui, como eu sempre mostro pra vocês. Esse aqui é o clássico, que todo mundo conhece. 652 gramas por R$6,99. Agora, esse aqui é um dos mais gostosos que eu já provei. Tá? R$5,49. Mais caro do que no Walmart também. R$3,99 da Oreo, ó. 311 gramas. É bem gostoso. Também. Eu tenho todo tipo de cereal aqui, de coisinhas assim. Vamos indo pros outros corredores. Eu ainda pretendo comprar alguma croissant, uma parada sem presunto de queijo. Desquiso, né? Pra poder fazer um lanchinho pra eu ir comendo. Por quê? Porque, cara, quando eu vou parar o carro, quando eu paro de dirigir, eu perco muito foco. Em que sentido? Parei de dirigir e começo achando celular. Aí eu vou comer alguma coisa e se sento. Aí eu gasto muito tempo parado. Então, tipo assim, ruim. Eu demoro mais pra ir de um lugar pra outro. E agora eu tô decidindo ainda. Nem sair, nem sei pra onde eu vou. Mas ou eu vou pra Washington City ou eu vou pra Nova York. Vamos ver o que a gente vai aprontar. Mas lá no meu Instagram eu tô mostrando tudo pra vocês. Eu tô gravando vídeo da viagem também, do caminho em si. Então vocês vão ter que ficar ligados no canal. No Instagram do Lucão. 3 por 5. De novo, eles forçando a gente comprar bastante quantidade. Às vezes eu quero só um. E aí só vai compensar um preço bom se você pegar uma quantidade maior. Aqui tem 8. No Dollar Tree é 1,25 por 5 ou 6. Então compensa no Dollar Tree. Esse Almond Joy, gente. Ele lembra muito o Prestígio, tá? Do Brasil. Muito. Lembra muito. Então quando vocês estiverem por aqui e quiserem provar um Prestígio. Porque no mercado brasileiro você vai pagar o olho da cara. No Prestígio. Você vai pagar 1,50 num negocinho de Prestígio. Ali você pega 8. Entendeu? Ou no Walmart você comprou um pacote com 12. Que aí vem... Você vai pagar 2,37 com 12 chocolatinhos. Nossa, Lucão. Como é que você sabe tão bem dos preços? Porque eu amo mercado, gente. Porque eu fico indo no mercado toda hora. Por isso que eu posso dizer. Quando tá caro. Quando não tá. O Lint tá. Buy 2, get 1 free. Só que ele também tá num preço. Tipo assim. Um pouco acima. E vai sair elas por elas. Só que aí de novo. Você vai ter que comprar 3. Pra poder levar um de graça. Pra daí sair uma média de preço ok. Em comparação com outros mercados. Então de novo. Não acho que seja um big deal também. Diferentemente por exemplo do Market Basket. Que você vai ter essas mesmas promoções. Só que se você quiser levar uma unidade. Você pode levar também numa boa. Sem problema nenhum. 3,50 ó. 500 gramas de cookies. Não sei se a marca do mercado é gostosa. Essa aqui eu sei que é boa. Tá 3,99 ó. Essa aqui é a marca mais famosa. Essa aqui é a Traquinas dos cookies. Vamos dizer assim. Essa é Chips Arroy. Chips Arroy. Sei lá. Aqui tem quanto? 368 gramas. Essa é a Traquinas dos cookies aqui nos Estados Unidos. E quando se trata de bolacha. Porque é bolacha. Não biscoito. Tá? Quando se trata desse tipo de bolacha recheada. Aqui. Você só vai encontrar Oreo. Ou talvez uma marca do mercado. E olhe lá. Pode ver que não tem. Aqui vai ter as marcas do mercado. 2,50. Ó. Duplex. Deve ser uma parceria do mercado. Alguma coisa assim. Embora não tá com nome no mercado. Lembra muito. Então vai ter essa genericona mais baratinho mesmo. Né? E vai ter a Oreo. Só. Porque eu acho que é pra poder democratizar. Então assim. Se a pessoa achar que é caro isso aqui. Ela tem aquela ali pra poder comer uma bolachinha recheada. Mas é mais ou menos isso. Só 3,50. Aqui tem 513 gramas de bolacha Oreo. Aí tem aquelas, né? Que é double recheio, né? Mega staff aqui. Tem um montão de recheio. Acho que fica enjoativo demais. E tem aqui. Tem menos recheio. E tem os padrões. Que é a que eu mais gosto. Aí o que eles vão fazer é colocar vários sabores. Então tem sabor de vanila. Tem o sabor tradicional. Aqui eu não tô vendo muita variedade. Tem aqui. Chocolate peanut butter. Deve ser bem gostoso. Esse aqui de tough crunch. Que é muito gostoso também. Tipo um caramelo. Uma parada meio assim. Ih, caramba. O Oxe. Tirei um. O outro veio lá pra frente. De limão. Tem de limão também. Você vai encontrar vários sabores. Mas é tudo Oreo. Tudo Oreo. E o resto já entra na categoria cookies, né? Que aí não... Cookies é cookies. Biscoito é biscoito. Bolacha é bolacha. Mais ou menos isso. Olha lá. Promoções aqui também. Agora, esse aqui é gostoso. Tá vendo? Olha o preço. Tá muito bom. Tá muito bom. Então um dólar mais barato do que em qualquer outro lugar. O lugar mais barato que vende essa bolacha é no Walmart. Falando nos Estados Unidos de maneira geral. Só que aqui. Você só vai pagar. Você vai pagar 3,49. Você vai salvar 1 dólar em cada uma se você comprar 5 ou mais. Então é muita quantidade, brother. Na moral. Imagina se você morar sozinho. No meu caso. Moro sozinho e tal. Você vai comprar um negócio desse. É muita quantidade. Você compra. Muito. Demais. Dando uma passada aqui agora no corredor de salgadinhos. De snacks em geral, né? Olha aí. Também é um corredor inteiro destinado a só isso. Vamos ver a marca do mercado. É a marca do mercado? É. Shedder e sour cream. Tá 1,99 a batata de estilo Ruffles por 212 gramas. Às vezes, quando eu vou editar o vídeo, gente, eu vou ver que eu tô falando umas paradas. Tudo meio sem muita conexão. Tô distorcendo tudo. Nossa, esse negócio aqui, deixa eu ver. Ah, não. Não é o de cebola, não. Se fosse de cebola, eu ia falar que tá muito barato. Isso aqui custa quase 5 contas. Então é uma parada meio assim. Vamos ver. 4,99. O Cheetos. Esse aqui é a versão americana. Não é tão gostosa quanto a brasileira, mas é ok. Até vai. Olha lá, ó. Olha o preço de 1. Olha o preço de 1, cara. 5,50. 1 Doritos de 262 gramas. Só que se você comprar 4 ou mais, você vai pagar 1,99. Então, assim, compensa muito. Lógico que compensa. Mas, todavia, eu não tenho maturidade pra vir aqui comprar 4 pacotão de Doritos. 200 e poucas gramas, mais de 1 quilo de Doritos. Vai sair 8 dólares. Mano, compensa muito. Tá muito barato. Muito barato mesmo. Nunca vi uma promoção tão agressiva de Doritos. Só que nem mesmo mercado atacado. Só que aquele negócio. Você vai ficar com um monte de Doritos que você vai estocar na sua casa. E, às vezes, você nem quer. Às vezes, você quer só comprar 1. Às vezes, nem é uma coisa assim que você gosta muito, mas você quer comprar 1. Então, olha lá. 1,49 se você comprar 5 também. Você salva 1 dólar também. Caraca, mano. Impressionante. A estratégia que eles utilizam pra vender em quantidade é surreal. Embora eles não se denomiem com um mercado de atacado ou algo assim, né? Que, geralmente, vai vender quantidade pra gente. Essa salgadinha aqui é muito gostosa. Experimentem quando vocês estiverem por aqui, tá? É muito gostoso. No Walmart, ele também vai ser mais barato. Então, olha, eu vou falar pra vocês. Não é um mercado caro. Muito pelo contrário. Ainda mais se você estiver em família, que aí você conseguir aproveitar essas promoções. Ou se você tem maturidade pra comprar 4 pacotes de Doritos também. Você vai economizar bastante dinheiro nesse sentido. Não é ruim. Não é um mercado ruim. Eu é que, tipo assim, não estou me identificando. Só que aí a gente começa a subir o nosso critério. Subir a nossa régua. Quando a gente vai, tipo assim, em vários estados. Quando a gente conhece vários mercados e tals. Mas pra quem mora aqui, eu acho que a grande maioria das pessoas iam concordar que o Kruger, abaixo do Walmart. O Walmart você já conhece. Eu fui no Walmart ontem também à noite. Dei uma olhadinha nos preços e tals. A mesma coisa. Você perde um produto, ganha em outro. Agora, se tratando de um mercado mais local, que você não vai comprar em outros estados, esse aqui é o melhorzinho pra galera daqui. Sorvete que eu sempre mostro pra vocês, tá? Por R$6,29. Ben & Jerry. Ben & Jerry. Aqui tem, deixa eu ver, R$433. 500 gramas. Ah, eu vou pra R$500. Meio litro. Vamos fazer assim. O Häagen-Dazs também é a mesma coisa. R$414,00. Ele é um pouquinho menor do que o Ben & Jerry. E, infelizmente, esses sorvetes aí, eu quero que você pesquise se você nunca pesquisou. Tanto que você nem vai encontrar em qualquer mercado. Porque, de fato, são muito caros. Aí, no Brasil, em torno de R$40,00, R$50,00, R$60,00, este potinho de sorvete. Que é um potinho meio que individual, cara. Tipo assim, obviamente, se pagar R$50,00, você vai querer dividir com alguém. Pra ficar mais barato. Porque se comprar dois, você vai gastar R$100,00 quase em um litro de sorvete. Que é menos do que um pote, né? Porque um pote, geralmente, tem dois litros. Agora, vamos ver os sorvetes mais baratinhos. Ó, R$3,99. Ah, da R$1,00 é bem gostoso. Tem um litro e quatrocentos, quase um litro e meio. Aí, tem o cupom digital da semana. Que também, você só precisa baixar o aplicativo. E ele vai te dar desconto. Então, você tá pagando R$2,99. Bom preço. O Cookies & Cream, que seria o nosso Flocos. Aqui, o Flocos é esse Cookies & Cream. R$2,99 também, cupom digital da semana. É um bom preço. Esse sorvete aqui, ele geralmente é um pouquinho mais caro até. Tá R$2,99, também tá um bom preço. Eu queria ver se tem marca do mercado. Porque a marca do mercado, geralmente, ela é bem mais barata. Mas, não tô achando aqui em si. Tem aqui, ah, tem o grandão. Cadê? Deixa eu ver. Quantos tem? 3.78 litros. Eu acho que é um galão de sorvete. Ele tá por R$5,99. Tem que ver se é bom, né? Eu, particularmente, não gosto do do Walmart. Ah, o sabor do sorvete do Walmart. Embora 90% dos produtos deles, da marca própria, eu amo. Mas, isso aí, eu não gosto. Sabe uma coisa que é legal? Sempre vai ter, nos mercados, uma beirinha assim, ó. Pra você pegar algumas coisas com promoção. Olha isso aqui, ó. R$1,50. Ih, tá com 50% off? Então, vai sair R$0,75. Quando não tem uma etiqueta especial e só tá com preço normal aqui, vai sair R$0,50 sobre o valor. Então, R$0,75, quatro pães. Aqui, ó. Às vezes, você vai fazer, né? Falar alguma coisa assim. É lógico que é um pão que não é de hoje. Mas ainda está na validade. Ainda não está estragado. Então, você vai pegar barato. Ó. 50% off. Tá R$3,99. Esses cookies, geralmente, feitos no próprio mercado, é muito gostoso, cara. É muito gostoso. Então, você vai pagar o valor de R$2,50, 50% off. Bacana. Às vezes, tem coisas que são boas. Às vezes, tem coisa que não compensa. Isso aqui é quem vem diariamente, realmente, pro mercado pra saber. Sabe uma coisa que eu quero ver? O preço do leite. Vamos ver se o preço do leite é bom. Tá bom. Tá bom demais. R$2,96. No Walmart é mais caro do que isso. Ih, ó. Tem outro aqui, ó. R$2,00. Ih, tem outro aqui. Eles têm diferença. Eles têm diferença de preços, cara. Nossa, que loucura. Por que que eu tô falando isso? Porque, geralmente, o preço da marca do mercado, ele é o mesmo. Independente se é o leite desnatado, leite normal ou isso, o wherever. Tá R$2,47 o galão, que é quase 4 metros de leite. E aqui eles estão dando garantia de que é um leite fresco, um leite que você vai poder tomar por 10 dias. Porque muitos desses lugares, eles estragam rápido, né, o leite. Então, eu, pelo menos, quando eu tava morando sozinho, eu comprava esse aqui, ó. Que tá R$1,40, tá? Lá na Floresta, obviamente, né? Mas eu comprava o meio galão, porque senão um galão inteiro é muito leite. Mas fala sério, você pagar R$2,47, que por sinal, é o mesmo preço lá do Market Basket. Que eu falei que nunca achei lugar nenhum que venda esse leite tão barato. Só que lá é todos os leites daquele jeito. Aqui é somente esse aqui, que é o fat-free. Ou seja, é o desnatado, desnatado, desnatado. Esse aqui é o semidesnatado. 1%, tá R$2,64. Aí, o acima do desnatado, mas antes do integral, ou melhor, acima do semidesnatado, mas abaixo do integral ainda, a gente tem uma categoria de R$2,96, que é esse 2%, que no Brasil eu não desconheço. Acho que não tem. Agora, agora, o leite integral mesmo, que é o que a maioria das pessoas, né? Bebem, tá R$3,38. No Market, eu acho que você vai pagar, acho que R$3,10, R$3,15. Então, vamos dizer que não tá ruim. Tá muito bom o preço. Se você toma desnatado ou semidesnatado, você vai pagar bem baratinho também. Então, lembra que a gente tá falando de quase 4 litros de leite. Então, acho que é um preço excelente. Setor de congelados, os caras têm 200 setores, né? Eu passei a dar uma olhadinha lá nos outros, só pra gente ter uma noção se tinha alguma coisa interessante, diferente, de preços e tals, ou pra mais ou pra menos, né? Tipo assim, muito caro ou muito barato. E não encontrei nada demais. Como a ideia é eu fazer uma geral no mercado, obviamente que não vou conseguir mostrar todas as ilhas, as coisas que eles têm, né? Ó, batatas fritas, R$4,99. Essa aqui, que tem, quanto que tem? 737 gramas, é nessa formata onduladinha. R$5,99. Essa aqui é uma espécie de, como se fosse um mash poteiro, não, é hash brown. Ah, desculpa, desculpa. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. R$3,69. Aqui, ó. Achamos essa aqui, ó. R$3,99, que é aquele formatinho clássico, ó. E tem quase um quilo, 907 gramas. Ótimo. Batata frita por R$3,99. Inclusive, eu lembro que eu comprava, acho que era R$10, R$12, o pacote de um quilo nos mercados de atacado no Brasil. Comenta aqui embaixo, quanto que você paga num pacote de um quilo, tipo esse aqui, ó, de batata cortadinha já pra você fritar? Aqui tá R$3,99. Quanto que tá aí onde você mora? Fala pra mim. É uma curiosidade agora que eu tive, que eu lembrei. Às vezes a gente ia no mercado de atacado e comprava aquele de dois quilos. Que aí às vezes saia, tipo assim, R$20, uma paradinha assim. É gostoso, né? Você ter ali, ainda mais se você tiver air fryer, que você não precisa fritar, fritar, fica sucesso. Aqui na parte dos ovos, eu acho que o preço tá até ok, considerando que o valor do ovo subiu ultimamente, né? Então aqui são 12 ovos, jumbo, tá R$3,39. Então, em todos os Estados Unidos, de maneira geral, tá caro. Lá em Massachusetts tava caro, tá tudo caro o ovo. Pra realidade americana, né? R$2,24, seis ovos. Então o preço subiu. Aqui já são ovos orgânicos, mas o que eu como geralmente é esse aí mesmo e já era. Então tá... Aqui, ó, tem o mais barato aqui, R$2,89, ó. R$2,89 com 12. Ok, interessante. Ó, dando uma passadinha aqui na parte de carne, ó. Olha isso aqui. Costelinha. Aqui tá R$16,70 essa peçona aqui, ó. Uma peça grande até, se você for reparar aqui no meu antebraço. Carne de porco aqui também, ó. Isso aqui eu acho que é tipo uma picanha suíça, alguma coisa assim, sabe? Peito de porco, R$8,97. Um pedação, assim, bom. Quanto que tem aqui de peso? Tá R$1,99, 500. Ou seja, sai R$4 ou quilo. Então ali tem 2 quilos, pouco mais de 2 quilos. Aproximadamente 2 quilos. Vamos ver aqui. A bandejinha tá R$10,00 com bisteca. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 10... Ela tá escrita ali, ó. 10 bisteca por R$1,00 e ela tá cortada não tão fininha. Então uma coisa ok. Ok. Não tá ruim, não. Geralmente o mercado assim, gente, isso é pra todos os mercados. Só compensa mesmo pra você comprar bisteca, carne de porco. Porque as outras carnes mais bovinas mesmo compensam você em outros tipos de mercado. Ou mercado de atacado, ou você vai no mercado brasileiro, ou enfim. Agora, isso aqui eu acho bem legal, tá? Porque é 5 conto, é um medalhão. Tá vendo? Um medalhãozinho só. Se você quiser fazer uma coisa mais específica, já tá prontinho, bonitinho. Você já sabe o preço que você vai pagar. E tem aqui, ó. Tem um cupom de R$3,99. Ou seja, você vai pagar mais barato ainda. Isso aqui tá legal. O peito de frango, sem pele, sem osso, bonitinho. Olha que peito bonito, cara. Ó, sente isso aqui. O peito de frango tá R$2,69 a libra. É o mesmo preço do Walmart. Geralmente o Walmart é o lugar mais barato que você vai encontrar. Então esse tantão aqui de peito de frango, sem pele, sem osso, vai sair R$16 ali, tá vendo? Então tá um ótimo preço. Aí se você quiser pegar mais baratinho, você só pegar um que tá mais leve. Tem um de R$12 ali, tem de R$11 ali. Então se você pegar o tanto que você quer gastar, enfim, vamos dizer assim. Ó o salmãozinho aqui, ó. Essa peça tá R$12. Aqui tem meio quilo quase, 454 gramas de salmão. Sabe o que eu achei legal? Eles têm uma espécie de açougue aqui, uma parte de açougue. A peixaria todo mercado tem, mas açougue, geralmente o mercado americano não tem. Então eu achei isso bem legal. Você consegue chegar ali, eles cortam as peças, você vai pegar as coisas ali. E tá bem bonitinho, aparentemente, ó. Então tá com uma coisa bem legal. Achei legal isso. Que é, geralmente, em mercados americanos você não vai encontrar isso. Não vai encontrar mesmo. Olha o camarão aqui, ó. Camarão médio tá R$6,99. Aqui tem quantos? 453 gramas, meio quilo de camarão. Eu sei que no Brasil é muito caro, né? Camarão é muito caro. E infelizmente dificulta, né? Tem outro aqui, ó. Camarão grande, também de 453 gramas. Tá R$5. Deixa eu ver. Não, esse aqui é o médio de outra marca, da marca do mercado, por R$5. Esse aqui é o grande, tá R$7,99. Aqui, ó. Perto da parte da padaria, eles têm vários bolinhos assim, ó. Aquele bolinho, só pra você cantar um parabéns, R$5 conto, ó. Bolinho de cenoura, carrot cake. O carrot cake do americano, né? O que é o bolo de cenoura, é muito diferente do nosso. Nosso bolo de cenoura clássico. Mas é bem gostoso. De um jeito diferente, mas é bem gostoso. Agora, eu não sei, obviamente, mas eu sempre falo sobre esses bolos de festa. Que isso aqui, ó. Essa massa aqui é pura açúcar. E o bolo é seco. Então, assim, não provei desse mercado. Eu lembro, eu lembro que uma vez eu experimentei o do Stop Shop, lá em Boston. Um bolo específico deles que foi gostoso. Foi gostoso. Eu falei, pô, pra ser um bolo, assim, né, americano, onde a maioria não é gostosa, esses bolos de festa, né? Eu achei bem gostoso. Essa aqui, ó. Esse aqui tá barato. Cinco dólares, vem um, dois, três, seis, doze, doze, doze donuts. Doze donuts por cinco dólares tá com um bom preço. Se for gostoso. Então, geralmente, o donut, eles sabem fazer. No final de contas, foram eles que inventaram. Então, o donut é bem gostoso. Bem gostoso mesmo. Bom, galera. Eu acho que, assim, deu pra gente mostrar bastante coisa pra vocês, né? Acho que deu pra vocês conhecerem um pouquinho desse mercado. Vocês viram, mais ou menos, o que eu achei a respeito. Não achei um mercado ruim, mas não é. O meu favorito. Tá longe de ser, na verdade, o meu favorito. Principalmente por uma demanda minha, que é o quê? Não, pra mim, não compensa comprar grandes quantidades. Comprar cinco pacotes Doritos. Comprar cinco pacotes de biscoito pra pagar barato. Agora, se você tá em família, com certeza você ia pegar coisas aqui que você não vai achar em lugar nenhum. Nunca vi preços tão bons assim quando se compra em quatro, cinco. Entendeu? Então, tá excelente. Consula esse vídeo. Deixa o seu like que nós ainda vamos passar por diversos outros estados. Eu ainda vou gravar em diversos outros mercados locais. Mercados que você não vai encontrar em Massachusetts. Mercados que você não vai encontrar na Flórida ou na Califórnia. Que são estados que vocês já conhecem por aqui. Eu espero muito que vocês estejam se divertindo nesse tour que a gente tá fazendo aqui. Gravando vídeos pelos Estados Unidos. Tem muita coisa boa. Tem muita novidade vindo pra vocês. Então, se inscreve. Ativa o sininho. E não esquece. Você que tá assistindo o local aí agora, tira uma fotinha, me posta, marca lá no Instagram. Eu vou repostar você, tá? Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui. Tchau.